e Começa agora pela TV Sinec, o programa Rock Show, com muitas músicas, entrevistas, brincadeiras, gincanas, notícias do mundo artístico. A festa fica por conta do apresentador rock. Participe desta alegria no programa Rock Show na TV Sinec. www.tvcinec.com.br Sua TV Web Muito bem, meus amigos, minhas amigas, eu estou hoje aqui junto com vocês, com a voz meio rouca, vocês perceberam, mas sou eu, Silvio, legal! E hoje, como eu disse para vocês, o programa do Gover Lombardi. Oi, Silvio! E vamos começando mais o programa, não vou fazer o programa todo com a imitação, que a voz hoje não está boa, né? Mas estamos mais junto com vocês, o programa Rock Show para todo o Brasil. E em produção, me falaram que tem um rapaz que passou na porta aqui do nosso estúdio, e quero que ele entre aqui para a gente conhecer esse rapaz, tal de gravatinha, pode entrar gravatinha. Aê, nosso grande amigo gravatinha, fica aqui, ó. Cadê? Vem pra cá. Onde você vai, gravatinha? Vem pra cá, gravatinha. Vem pra cá, é aqui, gravatinha. Fica aí, fica aí. Mas antes eu quero apresentar para vocês os nossos jurados. Alô, Paulo Giovanni, Transamérica! Boa tarde, galera! Boa tarde, Rock Show! Alô, Brasil! Alô, os estrangeiros que estão ligados no programa Rock Show. Eu sou Paulo Giovanni, junto com o Rock Show, beleza? E o nosso grande amigo tá aí, é o Zeca Dadu! Ei, programa Rock Show! Ah, que programa que eu gosto! É bom demais! Fica com nós! Bilionário, Idé Rico, tudo bem com vocês? Boa tarde! Tudo bem, boa tarde, Rock Show! Para nós é uma satisfação poder vir de Londrina aqui na tua TV. Ô, Zoom! Um Zoom bem forte do Idé Rico a vocês! Um abraço e também com prazer enorme estar aqui. Eita, nosso grande amigo Nathanael! Boa tarde, Nathanael! Boa tarde, Rock Show! Eu que faço parte desse grupo de Escobre Talento aí no Brasil inteiro aí. Vou passar o meu contato 948-40-6314. Tô mandando um salve aqui pra todo mundo da Lapa de Baixo aí, e que a minha prima Bajanaína, a JL Fruta, do meu amigo Gêmeos também. Muito obrigado, e nós estamos aqui com o Rock Show. Falcão Cover, boa tarde! Boa tarde! Eu não sou cachorro, não! Ó, esses dois caras aqui, quem quiser contratar ele, pode falar comigo, tá? Que eu vou pegar o dinheiro e tomar todo de cachaça. Um abraço, uma satisfação estar aqui com vocês. Beleza, um abraço. Ronaldinho Gaúcho, Cover, também do nosso programa hoje. Boa tarde, é um prazer em estar aqui com o Rock Show. E boa tarde pra todos aí. Tem que no Felipão, a cara do homem, o homem é marca, marca mesmo, né? Tá tudo bem com você? Boa tarde! Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no TV Cinec, no programa Rock Show. Parabéns! Obrigado, e o nosso cantor também, Clênio Ribeiro, boa tarde! Boa tarde, beleza? Pra mim é um prazer pela segunda vez estar aqui juntamente com você, no Rock Show, com o meu amigo que pode jogar, com a galera aí, beleza? Um abraço pra vocês, tamo junto. Um sai daí, hein? Tem sucesso! Olha, quem que é esse shake, meu Deus do céu! Quero, tô muito feliz de você estar aqui no programa, viu? É o nosso grande amigo, é o JBC, tudo bem com você? Oala! Como diziam mestres, tipo shake, GB100, satisfação total, tá aqui no programa do Rock Show, TV Cinec, muito obrigado, abraço a todo o Brasil. Beleza, é isso aí, o nosso programa trouxe esse rapaz, tava passando na frente da emissora aqui, o tal de gravatinha, e ele disse pra mim, vem cá, vem cá perto do microfone, é aqui ó, é aqui o microfone, vem cá, aqui ó, o microfone, tá? Fica aí, você ia passando aqui na frente, resolveu entrar e pediu uma oportunidade pra quê? você vai cantar? Vou cantar. Vai cantar? Bosa, Ou vai dançar? Vou dançar. Ah, você vai dançar? Isso, vou dançar. É, você trabalha com o quê? Eu trabalho com auxiliar de limpeza. É casado? Moro junto há 17 anos. 17 anos. Tá bonito pra caramba, hein? Vamos ver o sucesso deles? Vamos ver, quer dançar? Vamos dançar, vamos dançar. Faz favor, a Pavorozinha, vem nos ajudar aqui e vamos ver se ele merece tá de boa ou tá de bronca no programa Rock Show. Pode tirar aqui, fazendo favor, nos ajuda um pouquinho. Pavorou? Isso, obrigado, Pavorou. E é isso aí, vamos ver se ele tá de boa ou tá de bronca. ao vivo, nosso grande amigo Gravatinha, que passou na frente da emissora, nós demos a oportunidade pra ele. Vamos ver se ele dança bem. É com ele. Vai lá, show. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Esse programa virou bagunça. Não, não, para, 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 para a música, para a música, para a música. Vira bagunça, peraí. Não, não. Quem que trouxe esse rapaz aqui? Quem que... Você tem parente no programa aqui? Parente de uns meninos aí? Como que é? Pelo amor de Deus. Não, vai, não. Saia de novo. Saia de novo. Pelo amor de Deus. O que que é isso? Você tem parente aqui no programa? Apavorou? Apavorou de parente sua? É, sim, minha irmã. Ah, não, tira ele daqui. Parente não. Peraí, peraí. Tira ele daqui. Tira ele daqui. Não, não, não. Espera, espera, espera. Fica aí. Vamos pedir a nota do nosso grande amigo. Paulo Giovanni, o que você acha? O cara é bom ou não? Tá de bronca. Tá de bronca? É zero. Zero. Pelo amor de Deus. Produção, direção, o que tá acontecendo aqui? Esse programa Rock Show virou bagunça agora? Calma, rapaz. Rapaz, tá começando. Não, peraí, peraí. Eu vou tomar uma água. Não vou ficar aqui nesse programa, não. Eu tô fora desse programa aqui. Calma, calma. Fica. Ei, meu Deus. Zé Catatu, a nota dele. Ele agitou, mas o rapaz foi bem. Foi bom, rapaz? É, faltou um pouco de passo. Um pouquinho de passo. Um passo espírito, né? Um passo dele espírito. E aí, o que você achou o bilionário Zé Rico? O que vocês acharam o bilionário Zé Rico? Olha, nós gostamos. Vocês gostaram? Parabéns. É, é de bronca. Tá de bronca? Não gostaram, não. Tá de bronca ou não gostaram, não? Ô, Zoom. Esse Zoom aí tá bem zoeira, né? Tá zoado. Eu que não morri, eu tô aqui em espírito. Acho que ele vem de lá também. Isso é todo de bronca. Isso é armação. Isso é armação. Ih, Nathanael. Você achou o cara? Merece uma oportunidade? É, realmente, o cara é sucesso. Ô, Marri, tem que tirar a peruca de cima dos olhos. Dá pra ver o raibão direito, irmão. Tem que fazer, mas... Tô de bronca com esse cara. Tua nota. Rapaz, mas tu é ruim, hein? Tu é pior do que eu. Eu tô feliz que eu fui no Radinho, os caras maiaram o Eurota, mas eu acho que hoje é que eu não sei bem, que tu é muito ruim. Tá de bronca. Ronaldinho Gaúcho. Ó, o cara foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem? Bem mal, foi bem mal. Foi bem mal. Acho que ele tá de bronca, viu? Tá de bronca. Tá de bronca. Felipão Cover. Rapaz, eu já vi o pessoal dançar, mas você dança muito ruim, cara. Vou dar uma nota legal pra você, um zero. Um zero também? A japonesa aí tá toda bonita. Ruti, qual que é a nota, Ruti? É tá de boa ou tá de bronca? Ele tá de bronca. Tá de bronca? Tá de bronca. Clemin, fala pra mim também, tá de boa ou tá de boa? Rapaz, é o seguinte, faltam algumas coisas aí, beleza? Faltam tudo, né? Mas tá de bronca, tá de bronca. Pra mim tá de bronca também. O Sheik, e você, o que você achou, rapaz? Bom, no meu país não tem essa cultura de dança muito assim, né? Brasileira, mas gostei, adorei. Beleza. Tá de boa. O Paulo Giovanni saiu do estúdio, mas não sei o que vai acontecer. Mas é isso aí, o rapaz é ruim demais. Se ele é ruim demais, tá contratado, vai trabalhar no rock show, tá? Rumo ao lugar lá, tá contratado. É que é assim. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? Voltou? Oi, qualquer um trabalha nessa TV aqui? Qualquer um? Né? Vai lá, vai fazer a tua graça lá. Você tá contratado. Passa o microfone aqui, ó. Tá, pelo amor de Deus. Passa o microfone. Ó, ó, pai nosso está no céu. Meu Deus do céu. E vamos começar o nosso programa. Eles que vieram do Paraná, sucesso em todo o Brasil. Bilionário Interrico, ao vivo, no programa rock show. Tô aqui jogado fora. Ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola. E ela me deu fora. Tô perdido sem você. Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas. Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditando Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade do nosso amor De tanta saudade dela Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos O programa Rock Show, eles diretamente do Paraná Bilionário e Derrico ao vivo Amigo, se você pensa que tudo está perdido Ouça essa canção Ainda há um caminho a seguir Jesus Solidão Era tudo que eu sentia Eu buscava uma saída Não achava solução E os amigos Para tentar me erguer Me levavam pra beber No mundo de perdição Na orgia Tudo era maravilha Mas não era o que eu queria Não era o que eu buscava E ali Momentos de ilusão Mas dentro do meu coração O vazio continuava Numa noite Caminhando pela rua Contemplando a linda lua Vi um salão com muita luz E lá dentro Uma multidão cantava Com alegria louvava O nome do Senhor Jesus Veio a mim Um homem todo de branco No rosto um sorriso franco Pra entrar me convidou Eu entrei Me senti aliviado Vi que eu tinha encontrado Com Jesus Nosso Senhor Eu encontrei Eu encontrei Jesus Eu encontrei A paz Meus dias São de luz Hoje eu não Sofro Mais Eu encontrei Jesus Eu encontrei A paz Meus dias São de luz Hoje eu não Sofro Mais Amigo Mesmo que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Com Jesus Ao meu lado Nada temerei Veio a mim Veio a mim Um homem todo de branco No rosto um sorriso franco Pra entrar me convidou Eu entrei Me senti aliviado Vi que eu tinha encontrado Com Jesus Nosso Senhor Eu encontrei Jesus Eu encontrei A paz Meus dias São de luz Hoje eu não Sofro Hoje eu não Sofro Eu encontrei Eu encontrei A paz Meus dias São de luz Hoje eu não Sofro Mais É isso aí Estamos aqui Junto O programa Rock Show Com o bilionário E o derrico Esse programa Eu quero dedicar Aninha Alô Aninha Fazendo aniversário Aí em Goiás Um grande abraço Pra todo o pessoal De Santa Helena Alô Jota Filho É sucesso Vamos com o nosso programa Ele está aqui junto Que vieram do Paraná Bilionário E o derrico Ao vivo No programa Rock Show Depois de muito tempo acordado Já cansado De tanto sofrer Esta noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção Me matando a paixão Recolhida Num delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Amor E saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou Num vulto E logo Desapareceu De repente Em menos de minuto Você se transformou Num vulto E logo Desapareceu Fala galera Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Bolharam a fronha Do meu travesseiro Não tem como É maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Me matando a paixão Recolhida Num delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Amor E saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou Num vulto E logo Desapareceu De repente Em menos de minuto Você se transformou Você se transformou Num vulto E logo Desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Bolharam a fronha Do meu travesseiro Não tem como É maravilhoso Sonhar com você Amor Amor Como é triste Acordar E não te ver E não te ver Eu vou estar Eu vou estar no dia Dia 4 de junho E dia 9 de junho Estarei em uma grande festa A 23ª festa Em Goiás Em Santa Helena O Rock Show E quero agradecer A todos vocês Hoje vocês viram que o programa São de sósias Você viu que menino Canta muito Até quando Eu não conheci pessoalmente Eles Mas sou a cara dele A voz também Do milionário E derrico Aqui no programa Rock Show E vamos continuar O nosso programa Quero convidar Ele que veio lá Da Arábia Saudita O nosso grande amigo Sheik Cantando Que é um sucesso Em todo o Brasil É o J É GBCI No programa Rock Show Ao vivo É sucesso Vem cá Vem cá Vem cá Olha como ele está bonito Meu Deus do céu Deve estar um calor aí Deve estar morrendo de calor aí Estou acostumado lá na Arábia Estou acostumado com quente Com frio Olha o tamanho do meu relógio Olha o relógio dele Dá uma olhadinha No relógio dele É do Faustão Esse relógio Olha o tamanho desse relógio O louco meu O louco meu Então vamos lá Sucesso para vocês Ao vivo No programa Rock Show Satisfação total Na TV Sinec No programa Rock Show Meus amigos todos Convidados aqui Vamos lá Tipo Sheik é ré 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 Eu vou viver Tipo Sheik Nas Arábia Saudita Cheio de dinheiro Ouro e mulher bonita Bonita, bonita, bonita Bonita Tô na balada assim Com a mulher rubi Preta rara Negra Dandara Dara Tipo Sheik é ré 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 Nas Arábia Saudita Cheio de dinheiro, ouro e mulher bonita Eu vou viver tipo o shake Nas Arábia Saudita Cheio de dinheiro, ouro e mulher bonita Em cada passo A música batida é um compasso Essa mulher dançando a pista é um arregaço Eu sentado na protona olhando Em outra mulher, em outra outra O charuto cubano Eu vou pra impar a terra pra cavar de rei Dominando, dominando A terra dos ingleses De cabelo duro chamado Pichaí Vou meter umas tranças aí E ser feliz E ir pra Europa pra gastar meu zelo Mostrar meu louqueiro, maloqueiro Pra não ver o que eu quero É sossego Pegar a minha negra e gastar meu dinheiro Tipo o shake É sossego Pegar a minha negra e gastar meu dinheiro Tipo o shake Tipo o shake Vai! Tipo o shake 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 Eu vou viver Tipo o shake Nas Arábia Saudita Cheio de dinheiro Ouro e mulher bonita Eu vou viver Tipo o shake Nas Arábia Saudita Cheio de dinheiro Ouro e mulher bonita Vou entregar pra ela um coragem brilhante Uma sandália com pedra de diamante Um relógio de ouro pra dar um rolê Isso mulher Eu faço por você Tenho dinheiro pra te dar uma vida de princesa Nem da Cristodi nem de Exi Te daria com certeza Tenho mais ganha de que eu Faço um guguo Tudo guardado no banco do Itaú 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 Tipo o shake É tipo um shake, é tipo um shake, é tipo um shake nas Arábia Saudita, cheio de dinheiro, ouro e mulher bonita. Satisfação total no Rock and Show, GB100 com o álbum Mistura Fina. Meu Deus do céu, deixa eu cumprimentar esse homem aqui, cheio de dinheiro lá e fazendo comercial para um banco, aí nem falou nada, depois vou cobrar isso aí, cobrar seu. E tenho mais dinheiro, mais do que o Faustão e o Silvio, eu tenho mais dinheiro. Mais dinheiro do que o Faustão e o Silvio? O Silvio e o Gugu também, eu tenho mais dinheiro. A gente está todo mundo te respeitando, todo mundo te abaixando. Aquele carro dourado lá de banhada a ouro, é seu? Isso, tudo, tudo é meu, tudo é meu. De volta ao Brasil, para melhorar o Brasil, né? Então vou ter que cobrar de você esse dinheiro todo comercial do Banco do Itaú, tá? Vamos lá, sucesso para vocês. Vamos lá, mais uma. Um shake ao vivo no programa. Vamos lá com o Mulher Show agora, falando bem da mulher. Essa mulher dá um baile quando chega na festa, essa garota dá um baile quando cola na banca, essa negra dá um show. Quando dança, quando dança, dança, dança. Essas mulheres dão baile quando chega na festa, essa garota dá um baile quando cola na banca, essa negra dá um show. Quando dança, quando dança, 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 viajei com o swing das meninas. Quando o bi, tem a mulher, tudo, paula, tudo nos deu os valor dela. As negra do Brasil é show, show, os brindos vêm aqui e paga o pau. O meu coração, 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 o meu coração. Todos o bi, pela, junto, mundo no Deus do Vá, todos os delas. As negra do Brasil é show, show, os gringos vêm aqui e pagam o pau, negou. As negra do Brasil é show, show, os gringos vêm aqui e pagam o pau, negou, e pagam o pau, negou, e pagam o pau. Essa mulher dá um baile quando chega na festa, essa garota dá um baile quando cola na banca. Essa negra dá um show quando dança, quando dança, dança, dança. Essa mulher dá um baile quando chega na festa, essa garota dá um baile quando cola na banca. Essa negra dá um show quando dança, quando dança, dança, dança. São parceiras feitas, olhos puxados, lábio perfeito, mulher 100% linda. Quero você pra minha vida, fica comigo, eu vou casar na leitoria, se casar contigo. Sozinha-zinha tinha sentido realizada, altos olê e várias baladas. O disco pulou, pulou, pulou o CD, o DJ se atrapalhou quando viu você dançar. No meio da pista, uma garota pegada, revista, arrasta, destaque na capa. Ciro negata, várias nega gata, nega gata, por quê? Porque a negra do Brasil é show, show, o gringo vem aqui e paga um pau, negou, e paga um pau, negou. Essa mulher trabalha quando chega na festa, essa garota dá um baile quando cola na banca. Essa negra dá um show quando dança, quando dança, dança. Essas mulheres trabalham quando chegam na festa, essa garota dá um baile quando cola na banca. Essa negra dá um show quando dança, quando dança, dança. Isso eu quero um retrato, te carregar por todos os lados, o meu celular, na sua imagem. Te admirar de lá, na paisagem. Poeta, poeta não sou, mas por você trago carinho e amor, espero essa flor de minha flor. Te amar, te amar de verdade e entregar minha felicidade. Essa negra, essa negra é rainha, quero ficar por toda a minha vida, por toda a minha vida, por toda a minha vida. No baile que ela dança eu vou ver o seu show, ver o seu show. No baile que ela dança eu vou ver o seu show, ver o seu show. As negras do Brasil é show, show, os gringos vêm aqui e paga um pau, negou. Essa mulher dá um baile quando chega na festa, essa garota dá um baile quando cola na banca. Essa negra dá um show quando dança, quando dança, dança. Essa mulher dá um baile quando chega na festa, essa garota dá um baile quando cola na banca. Essa negra dá um baile quando cola na festa, essa garota dá um baile quando cola na banca. Essa negra dá um show quando dança, quando dança, dança. Aê, legal. Meu Deus do céu, hein. Depois eu quero dar uma volta naquele carro, aquela BMW que você tá legal. Toda dourada, hein. Que maravilha. Então eu quero agradecer você. Oi. Hoje eu tive a honra de vir no carro do Sheik. E com insegurança dele, tá tudo lá fora, né. Com insegurança dele, eu vim no carro do Sheik. Com insegurança, tá tudo aí fora, tá. Do Sheik. Beleza, Sheik. Obrigado pela carona. Vem de tênis o Sheik, é. É, vem de tênis, meu. É que aconteceu. Sabe o que é que acontece? É que não deu tempo de trocar. Não, depois que o pessoal viu o Silvio Santos de tênis lá no programa, o pessoal começou essa mania de usar tênis, é. Mas e aí, o pessoal quer contratar você? É que estou no Brasil, né. Ah. No Brasil, né. Fazer propaganda da marca também? Não, né. Já fiz do banco, né. Vai pagar caro. Da marca não, né. Qual o telefone que o pessoal quer contratar você? Eu fiz a minha colinha que mudou agora o telefone, né, aqui no Brasil, né. É 949155678. É fácil. É fácil, né. É fácil, é. É fácil. É o segredo aqui. Ele vem a minha cola aqui, ó. Tá certo. Quero agradecer a sua presença e que você venha mais vezes no programa Rock Show. Muito obrigado, ó. Que agradeço. Rock Show Programa. Cine TV, Cine Cinec, né. E muito obrigado aí. Agradeço a todos aí. Beleza. Beleza. É isso aí. O programa Rock Show ao vivo junto com vocês nessa tarde de sábado. Muito bom de estar junto com vocês. Tem muito mais gente aqui pra apresentar. E eu quero chamar o grande amigo, ele que é o presidente aí dos covres de todo o Brasil, o nosso grande e querido Falcão ao vivo no programa Rock Show. Eu passei o dia inteiro trabalhando, esperando a hora de te encontrar. Te encontrar no churrasquinho da esquina, pra gente jantar. Mas quando eu me aproximei da barraquinha, vi que outro segurava a tua mão. E o ciúme que atravessou meu peito me deu a sensação. De um coração de frango, perfurado pelo espeto do ciúme. De um coração de frango, enfiado no espeto do ciúme. Coração de frango, vai ardendo entre as chamas da paixão. Hoje em dia não consigo nem olhar, um churrasco que esteja a assar. Pois se vejo um coração em um espeto, começo logo a chorar. Coração de frango, perfurado pelo espeto do ciúme. Coração de frango, vai ardendo entre as chamas da paixão. E o coração de frango, perfurado pelo espeto do ciúme. Coração de frango, vai ardendo entre as chamas da paixão. Um coração de frango, perfurado pelo espeto do ciúme. Coração de frango, vai ardendo entre as chamas da paixão. Coração de frango, vai ardendo entre as chamas da paixão. Aê, sucesso o programa Rock Show. Quero agradecer esse grande amigo que está aqui junto com a gente. Falcão Cover, fala um pouquinho do teu trabalho com os covers de todo o Brasil. Rapaz, pra gente trabalhar nisso, viu? Só pra começar, é aqueles dois que dá trabalho, viu? Nossa, ontem tive que botar pra dormir, tive que tirar o sapato, tive que dar... Eu tô agora, né? Também, além de eu ser o Falcão, eu sou empresário deles, né? Quem quiser contratar aqueles dois malacabados lá, é só falar comigo. Qual o telefone? É 15 Sorocaba 981817588. Do? Bilionário e derrico. Bilionário e derrico. Repete o telefone. E também a Pavorosinha, também, se quiser contratar, é só falar comigo também. Mandou valor também, tudo junto. Ela que também é vice-presidente do Sindicato dos Coves, ou quer dizer, dos sócios, dos Coves. Então, é isso aí. Vou pedir pra você tomar um pouquinho de água lá. E eu vou trazer o nosso grande amigo, Zeca Tadu, tá ali. Rapaz, ele é moderno demais, ele tá mexendo no celular lá. Tá empolgado e até esqueceu de entrar no ar. Cadê? Chama ele lá, o nosso grande amigo, Zeca Tadu. Tá lá, empolgadinho no celular. É ao vivo o programa. Nós estamos aqui, agora falta 10 minutinhos pras 4 horas. É o Zeca, é o Zeca. Cadê o Zeca, Tadu? Vem cá, rapaz, do céu. Meu Deus, uma satisfação imensa. Ih, tá com uma coceira, uma sainha de gramada, hein? Meu Deus do céu. Vá, senhor, tudo bem? Tudo jóia, e o senhor? Mas tô gostando da gravação do programa. O programa é bonito, né? Bonito, é? Tem artista tudo quanto é jeito, né? Tem, tem artista tudo que é moda. Falar pro senhor, só pro senhor. Vou contar só pro senhor. Conta só pra mim. Ó, não tem ninguém escutado, né? Tem não, tem não. Vou contar. Eu conto pro senhor. Conta, então. Ó, tá bom. Um, dois, três... Ah, pensei que o senhor ia contar um caso, uma história, o senhor vai contar... Não, mas a história... Eu vou contar pro senhor a verdade. Eu falo, vamos no boteco ali comer um peixe? Aí o Falcão falou, ó, Jack, aquele homem lá, ó, ele tem apelido de pescocinho. Não chamei ele pescocinho. Pescocinho. É que ele briga. Falei, aí, não briga nada, eu vou chamar. Eu vou lá chamar. Você não vai, que o homem é brabo. Aí eu fui, fui. Cheguei, o homem já tava meio de fogo, olhou pra mim com os olhos vermelhos. Falei, ó, sou fulano. Como é que o senhor falou? Não, eu não sei. Eu não sou nada seu, rapaz, não conheço, nunca vi o senhor. Você viu, rapaz, nós pescamos tanto tempo juntos, nunca pesquei com você, não, rapaz. Pescocinho, pescocinho. Essa é boa. Qual é a nota? Qual é a nota? A nota é 10. Nota 10. Você deixa eu cantar uma nota? Você deixa eu cantar uma nota? Deixa, lógico, vai cantar, lógico. Sucesso em todo o Brasil. Mas esse programa do senhor, tá de parabéns. A equipe, os câmara-men, todos que comparecem aqui, tem o coração aberto pra fazer o melhor, né? Isso, verdade. E eu fico feliz com isso aí. Eu que fico feliz. Vamos de sucesso? Vamos, vamos. Vamos lá. Nosso programa, o nosso grande amigo, Jeca Tatu ao vivo. A E-I-A-U, a B-C-D, na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. Um, dois, três, quatro, A-A-B-C-D, na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. Me formei a professor, agora vou ensinar, tem a minha escolinha lá no meio do Arraial. Sou um professor feliz, ensinando as crianças, que é o futuro do Brasil e a nossa esperança. A E-I-A-U, a B-C-D, na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. Lá na minha escolinha tem um ditado que diz, quem maltrata as crianças nunca pode ser feliz. As crianças é a riqueza, essa pátria varonil, então vamos dar um viva pras crianças do Brasil. Então vamos dar um viva pras crianças do Brasil. A E-I-A-U, a B-C-D, na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. Um, dois, três, quatro, A-B-C-D, na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. Um, dois, três, quatro, A-B-C-D, na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. Um, dois, três, quatro, A-B-C-D, na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. A-B-C-D, na escolinha do Jeca Tatu, as crianças aprendem a ler. E aí, Jeca Tatu, no programa Rock Show, ao vivo, hein? Cadê o livro? Mostra o livro aqui, eu quero mostrar o seu livro. Esse livro aí, quem fez Ele foi o Laércio José da Silva Ele escreveu, fez a biografia do Jack 73 anos 73 anos É 83 A idade 83 anos Meu pai não errou, a gente põe a menos Estou sentindo, estou com 100 E o filme? Fala um pouquinho do filme Ah, o filme O mais recente Se você quer assistir o filme No Youtube, você fala assim Jack Tattoo e o Filho do Coronel É o mais recente filme Não é porque eu fiz Não, mas ele é bonzinho E tem o novo O novo que está guardado Está guardado, ele não lançou ainda Chama Jack Tattoo e Confusão na Vila Esse aí é lançamento Vai lançar logo, em breve Esse ano, que Deus quiser E quando o senhor lançar, o senhor vem no programa Não, claro, vem sim, eu posso passar o telefone Pode, lógico Pode passar o telefone Vou passar o telefone É 44 É O TDD é 44 Aí depois você faz assim 999 52612 Mas não liga e cobra não Porque está muito caro Está certo Quero agradecer a presença do senhor Está acabando o programa Eu quero agradecer Ai, que bom, rapaz Que bom Eu quero agradecer Muito obrigado Que o senhor volte em paz Que Deus abençoe a viagem de volta Amém, Jesus Amém É isso aí, o programa Rock Show ao vivo Quero encerrar rapidinho aqui com o nosso grande amigo Rápido Passar a palavra aqui Rapidinho Paulo Giovanni Manda um abraço para encerrar o programa rapidinho Beleza Um abraço aí para a Ana Luíza, né Do nosso amigo Jota Filho Isso, Aninha Está fazendo aniversário hoje A galera de Canoburgi A Claudiana Barro Da Rádio Tribuna FM em Canoburgi A toda a galera Os radelistas Que estão divulgando nós aí Obrigado os apresentadores Divulgando o programa Rock Show E um abraço aí A minha família aí na Bolívia também Alô, Stefe Mato Alô, meu pai Queria abraço, hein Certo Nosso grande amigo Passar rapidamente a palavra Rapidamente Nosso grande amigo Nathalie Nathanael Rapidinho, Nathanael É, meu Foi muito bom esse show hoje Principalmente do milionário Zé Rico ali O menino ali do Zé Rico Esse daqui também Zé Catatu Eu estou mandando um alô Para tu, manda lá para de baixo também Que logo, logo Vai estar caravando no Rock Show No bar da Janaína e do Neto Da minha prima, viu Muito obrigado Vocês aí Shake Obrigado a todos Agradecer o Rock Show O programa Sinec E a todo o Brasil Muito obrigado GB100 E você não, passa Esse rapaz, passa Esse aí já é contratado Da casa Outro dia ele fala Queria mandar um abraço Para o nosso pastor Sidney Aquele abraço, pastor Estamos juntos E parabéns pelo programa É a primeira vez que eu venho aqui Gostei, adorei Obrigado Telefone para contratar 8363-0532-011 Beleza Felipão Mais uma vez Parabéns pelo show E gostaria de deixar meu contato Que é o 9546-55924 Contratar os sósias Beleza Tá aí Nossos grandes amigos É Bilionário e D.R.R.C.O. O zoom é o seguinte O telefone para contratar a gente O show completo Com banda Com tudo Duas horas só de modão É 66-999-309303 É o meu Beleza É isso aí E o do bilionário É Londrina 43-99991-1450 Beleza Falcão Essa aí já é da casa Essa aqui eu já contratei Tá comigo já também Tá levando todo mundo de bola Vai lá Vou roubar todo mundo de você Vai lá É Sorocaba 15-981-75 É 981-8175-88 Você pode chamar Os sósiais Que a gente vai junto E especialmente O D.R.R.R.C.O. Que eu tô com eles Que eu sou representante deles Aqui em São Paulo E Sorocaba Beleza É isso aí pessoal Quero agradecer a todos vocês Meus amigos Vai encerrando o programa Mas antes de encerrar o programa Quero trazer o nosso grande amigo Anuncia ele Tá aí Pega o microfone Dá o microfone aqui Anuncia o nosso amigo O Clére Beleza Meu amigo Kenny Ribeiro aí Diretamente da Transamérica Chegando pra arrebentar Bagualão Kenny Ribeiro Chegou minha vez agora É isso aí pessoal Até sábado que vem Um grande abraço Tchau pessoal Vamos dar um abraço aqui Pra Claudiana Barros É isso aí Claudiana Barros É isso aí Segura assim Cuidado com o pé de pano Ele pode tá pegando a sua mulher Ele começa como amigo Esse cara é um perigo E consegue ver o que ele quer É melhor ficar atento Esse cara é um tormento Ele não vale o milho Que dia ele é seu camarada Mas é pela madrugada Que ele põe pano nos pés Que dia ele é seu camarada Mas é pela madrugada Que ele põe pano nos pés Cuidado Olha o pé de pano aí Cuidado com o pé de pano Cuidado com esse garanhão Ele pode pilotar o seu avião Olha o pé de pano aí Ele chega sempre de mansinho É melhor você ficar ligado Ele pode dar um trago no seu cigarrinho Cuidado com o pé de pano Ele pode tá pegando a sua mulher Ele começa como amigo Esse cara é um perigo E consegue o que ele quer É melhor ficar atento Esse cara é um tormento Ele não vale o milho De dia ele é seu camarada Mas é lá na madrugada Que ele põe pano nos pés De dia ele é seu camarada Mas é pela madrugada Que ele põe pano nos pés Olha o pé de pano aí É meus amigos Bacana, bacana, legal Foi muito bom esse encontro aqui Do Scover, né? Inclusive o cordão, o falcão É isso mesmo Eu quero deixar aqui O nosso representante Aqui na cidade de São Paulo, interior Sorocaba, é o palcão Quero também agradecer a presença Desse grande humorista O Jeca Tatu Obrigado, meu irmão Eu levei um susto aquela hora no avião Você também? Um pouco, um pouco Beleza, rock show Cuidado com esse garanhão Ele pode pilotar o seu avião Caravana rock show Rock show ao vivo Boom